Bom dia! Hora de ir embora. Não, não agora. Depois de comer. É, a gente acordou tem pouco tempo, são 8h40. Uns 40 minutos que a gente acordou. E a gente tá alçando o sapato pra poder ir tomar café. Né? Nosso último café da manhã. Tô triste. Vou sentir saudades. É, o último café da manhã de hotel. Vamos ver se eu tô lesionado ou não, hein? Ainda tá meio mancando. Tá andando melhor. Tá andando melhor, né? Um pouquinho, tô sentindo um pouquinho só. Pode ser que mais tarde você sinta mais, né? Vamos pegar leve hoje também. Porque amanhã esse menino tem que trabalhar. Último dia, hein? Aproveita pra encher o prato. Dá pra estocar se desce, né? Uvas, vencer, melão, abacaxis. Um bowl de frutas e iogurte. E um sucrilhozinho. Latte, café com leite. Tá lindo esse aqui, hein? Tá bonito. O seu é moca? Uhum. Que é café, leite e chocolate. Uhum. Amor moca. E as frutas da fralha. E o suco da fralha. O que você tem aí? Hoje eu encontrei mussarela, ó. Queijo. Tipo mussarela, né? Uhum. Então vai ficar um pão diferente. Uhum. Eu peguei aqui um peito de peru. E um ovo. Bacon. Faz noção do bom. Essa é a minha entrada. Mais tarde eu pego mais. Entrada. Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. É... A gente percebeu que esses cafés da manhã daqui não tem bolos. Não tem bolos, é. Igual no Brasil, né? A única coisa doce que tem é aquele pão no chocolate. Que é... Que é um tipo um croissant de chocolate. Um pãozinho folhado, né? Uhum. Comeu aqui agora o peguete com almoço. Só falta o arroz. Tem feijão, bacon, frango, ovo, mussarela, batata e tomate. A Flávia pegou um sanduiche dela. Peguei também queijinho. Vai meter tudo por cima aí? Não. Vou comer assim tudo por cima não. Porque não cabe, né? Vou fazer igual a você. Que aí derruba tudo. É. Fazer uma bagunça. Fazer bagunça. Pedimos aqui ovo poché. A Flávia também pediu um. Como é que tá a gema? Não tá. A gente pediu uma gema meio pastosa, né? É um médium. Acho que podia ter vindo mais. Mas tá bom. Assou muito, né? É. Mas tá bom. Vê se é bom aí. Geralmente ou é 8,80, né? Peraí, deixa eu colocar um salzinho. Uhum. Um salzinho. E aí gostou dovo. Uhum. Não veio a gema que eu queria, né? Uhum. Mas tudo bem. Eu também não. Mas tá top. Tamo aqui se arrumado pra ir embora. Que horas são agora? Já são quase 11 horas, né? São 10h20. 10h20? A gente tem que entregar a chave às 11h. O quarto já tá praticamente tudo arrumado. Tudo na mala. A Clávia fazendo os últimos retoques. Um maquiadozinho, né? Pra não ficar cara de doido. Um legal esses pelinhos, né? Uhum. Só que ele é de aumento, hein? Não é muito bom. É do quê? Ele é de aumento, ó. Ah, ele aumenta? Cadê? Ah, você. E é isso aí. Bora. Bora embora. Mas o voo é só às 5h da tarde. É 5h30 na real, né? Mas a gente tem que tá mais cedo. Então a gente vai entregar agora a chave pro hotel. Vai embora do hotel. Mas a gente vai ver se a gente consegue deixar nossas malas aqui. A gente tá com duas malas de rolinha. E vamos dar um... Vamos sair dar uma... Um passeio aí no centro de Sydney, né? A gente não sabe ainda o que vai fazer, mas a gente tem muitas horas pra fazer alguma coisa. A gente acabou de sair da Uniqlo, né? Comprou umas roupas pra ele usar na formatura dele, que é amanhã. É... Vou ter a cerimônia da graduação do doutorado. É... Amanhã vai ser a cerimônia dele de graduação. Ele vai se vestir de Harry Potter e comprar chiclis. Ele não tem roupa chiclis. Não tem roupa social. A gente não comprou bem roupa social. Comprou uma roupa mais casual. É... Não tem roupa social. Não tem sapato social. Sim. Mas pra ele poder ficar bonitinho amanhã, pra ele receber o diploma dele. Ele não vai ter tempo de sair pra comprar lá em Melbourne. A gente resolveu aproveitar o tempo livre que tinha agora antes do voo e vir aqui e comprar. Aqui embaixo é a estação de trem St. James, que foi onde a gente desceu quando veio do aeroporto. Daqui a pouco a gente vai pegar o nosso trem aqui pro aeroporto. E aqui em cima fica o Hyde Park. É um parque, né? Aí tem uns... Tem uma galera jogando xadrez ali. O Pedro vai lá ver. Então, só que os anos... Aqui é o Hyde Park. Né, Pedro? Sim. Os veinho ali estão jogando xadrez. Ninguém nem conversa. Eles só trocam ideia pelo olhar. Um olha pro outro e já sabe o que tá rolando ali, né? É onde a gente tá. Aqui bem... Aqui, essa rua aqui de baixo, era a que a gente tava ali do centrinho. Onde tem o shopping. Olha lá a torre que a gente tinha... Não dá pra ver agora. Agora... Talvez dê lá. Aquela torre que a gente foi jantar na sexta-feira à noite. E a gente tá... Tá caminhando aqui pra conhecer. Era do lado do hotel, mas a gente não tinha passado aqui ainda. Como a gente tá meio que matando o tempo, mas a gente também não quer fazer coisas muito... Enfim, que ande muito, né? Por causa da perna do Pedro. Aí a gente tá... Dando só um rolezinho de leves. Muito bonito esse parque. Umas árvores bem altas. Tá tudo bem verdinho, né? Porque tá chovendo bastante. Olha lá, eu acho que é essa aqui mesmo. É a St. Mary's Cathedral. Chegamos aqui na frente da Catedral. St. Mary's. Nossa, é muito grande. Muito bonita. Será que dá pra entrar? Talvez, né? Vamos lá ver? Nossa, ela é linda. Bem bonita. Desse lado aqui, então, é a St. Mary's. A Catedral. O Hyde Park fica aqui. E ali era onde a gente tava um dia desses, que é o museu. O Australian Museum. A gente ficou um tempinho lá. Nossa, ela é linda, ó. Que legal, né? Que legal. Que legal. Olha pra ver o tato da Tatsuki. Que legal. Muito legal mesmo, né? Que legal. Tá muito legal. Impressionada. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Os pôneis aqui. E esse outro. Olha só. Em 1986, o Papo João Paulo II veio aqui nessa Catedral. Nossa, ela é muito bonita. As mãos estão bem escuras, porque a gente não pode usar flecha aqui dentro. E tá uma luz baixa. Ela é muito linda. Soninho. Estamos aqui. Comemos umas frutinhas. Estamos aqui. Depois que a gente saiu da Catedral, a gente voltou pro hotel. E a gente tá aqui numa salinha. Descansando as pernas. Aproveitando a internet. Pra fazer upload dos vídeos. Respondendo e-mails, né? Trabalhando um pouco. Enquanto a gente espera dar o tempo da gente ter que ir pro aeroporto. Que a internet aqui é melhor do que lá, né? A gente tá resolvendo umas coisas de trabalho. E a cadeira é top. Mas acho que daqui a pouco a gente já vai pra lá. Já são três da tarde. Vou só terminar de fazer o upload de uns vídeos aqui. E aí a gente vai ir pro aeroporto. Temos que pegar as nossas malas. Né? Chegamos no aeroporto. Chegamos no aeroporto. Agora vamos comer alguma coisinha aqui no McDonald's pra ir pra Melbourne. Que a gente só tomou café da manhã. É. E não tem muitas opções de comida aqui. Na verdade até tem. Só que tá tudo muito cheio. E a gente tá querendo fugir de aglomerações, né? E já são cinco e quinze. Não. São quinze pra cinco. Então... A última comida nossa foi às nove e pouco da manhã. É. A gente... Quando chegar em casa a gente não vai ter que fazer uma coisinha antes de dormir. Porque isso aqui não vai aguentar o dia inteiro não. Até o final do dia. Acho que aguentar. Acho que não. Veremos. Agora vai ter place de na hora de despoir. A gente pode ficar mudando agora. A gente pode ficar mudando pela hora e despoir para ficar com a casa. para ficar um dia internado e filha. E pra ir para cá. Vá o nome. Váни-no. Vácil Heróis. Vácil. 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 Vácila. Vácil. 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 Chegamos no aeroporto de Avalon, igualzinho o aeroporto de Londrina. Eu lembro que, você lembra, Chu? A primeira vez que eu fui para Londrina, aí eu lembro que a moça falou assim no avião, a comissária, bem-vindos à Londrina, suas malas serão descarregadas na esteira 1. Aí eu, tá bom, né? Fiquei com isso na cabeça, esteirão, esteirão, nunca tinha ido para Londrina. E eu sou de Brasília, né? Até anotou na mão, sim. É, quase isso. E eu sou de Brasília, né? Que o aeroporto é gigante, é tipo, sei lá, Guarulhos, assim. Aí eu cheguei, desembarquei, aí quando eu entrei no salão lá de desembarque, só tinha uma esteira. Ou seja... Mas não, aí eu fiquei, tipo, super... dando risada depois, né? São sete e meia e agora a gente está indo para o carro. Nosso carro ficou estacionado aqui, lembram? Durante todos esses dias e... Veja, falou, olha o friozinho de Melbourne, pois é. Ó, e estava esse mesmo tempo lá em Sydney, assim, nublado. Lá não tem esse vento gelado. Pois é, mas aqui está um ventinho gelado. Eu, tipo, estou de, ó, manga comprida. Estou com um suéterzinho e está sussa. Mais tarde dá até para pôr uma jaqueta. Ó, as pessoas todas de jaqueta. O Pedro não está porque ele não sente frio. Não, está um pouco aqui. Eu estou... Estamos chegando no carro. Mas é. Chegamos em casa. Chegamos. Agora, olha, já estamos aqui desmontando a mala. Já vamos pôr umas roupinhas para lavar. Talvez preparar a marmita para amanhã e essa semana, né? A gente já chega tirando as roupas sujas, não fica a mala, né? Já vai desfazendo a mala. Eu só preciso ir no banheiro fazer o número... A viagem foi muito boa. Gravamos vários vídeos. Enfim, se você está vendo isso, é porque o vídeo foi editado e foi postado. É, todos os outros, né? Na verdade. Todos os outros, é. É isso aí, né? Agora voltamos... Estamos cansados, mas estamos renovados, né? Sim, foi bom. A gente não levou nem computador. Exato. Não ficamos nem checando e-mail, nem nada. Agora é voltar para o trabalho com a cabeça mais fresca e... Desculpa. Mas é isso, mas no geral eu gostei de Sidney. Foi uma cidade bem bonita, bem legal de você visitar. Sim. Agora bora descansar. Valeu! Tchau. 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 Tchau.